Oi! Fala galera, é Wondro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, hoje é o SBS, aquele dia aleatório da sua semana Onde eu respondo perguntas feitas por vocês, bando de Loki Quer mandar tua pergunta? Fácil, simples, os links aí na descrição, manda pra comunidade ou pro meu Instagram Só vai deixar sua pergunta nos posts e bora lá tirar essas dúvidas duvidosas Começar com a pergunta do Pedra, você acha que a falta de mortes em One Piece acaba tirando senso de perigo da obra? Tanto que sempre que alguém morre, a fandom já espera que ele tenha sobrevivido Ele coloca aqui um PS, lembrando que não quero que One Piece seja tipo um Akami Gakiu Mas tem algumas vezes que os personagens sobrevivem em situações muito absurdas Tem dois pontos de vista bem legais em One Piece Sim, eu gostaria que o Oda colocasse esse senso de perigo com morte Não necessariamente o senso de perigo, mas o choque para o fã Uma obra que se baseou muito nisso e foi um sucesso total Foi que Matt Noiaiba, a autora não tinha dó de matar personagem Eu particularmente admiro autores que trabalham dessa forma Um dos meus autores preferidos é o Stephen King, na parte literária de livros Eu adoro ter todos os livros, uma coleção gigantesca E ele é um cara que simplesmente não tem dó de matar personagens Quem já leu A Torre Negra sabe do que eu estou falando E quando isso acontece você fica com ódio do autor Você fala, eu não acredito que ele fez isso O cara é muito louco, ele tem que ser muito corajoso para matar até mesmo protagonistas Então eu gosto desse senso de perigo que sempre rodeia as mãos do autor Não necessariamente o mundo Falta isso em One Piece? Falta, eu gostaria que tivesse sim, seria muito legal Mas o outro já disse em uma entrevista que ele só coloca mortes Quando isto é pertinente para a trama Assim como foi para o Ace O Ace precisava morrer para termos um time skip E é por isso que ele não mata personagens Ao mesmo tempo que isto cai no que todos os fãs sabem Ninguém está morto, mesmo que apareceu o corpo agora O personagem não está morto Canjuro está morto? Galera, eu acho que é só um desenho O Orochi está morto Não vimos o corpo, só vimos a cabeça Será que é só uma cabeça que ficou? Então o Oda tem essa coisa E essa é uma parte que ele transformou em algo até mesmo cômico do mundo de One Piece É uma espécie de meme do mundo de One Piece E funciona muito bem para dentro dessa série de piratas Em outros animes, outras histórias Isto com certeza seria muito mais criticado Só que o Oda consegue transformar essas caracterizações em algo bem caricato e cômico E funciona para dentro da trama Como uma opinião pessoal Sim, eu queria que tivesse mais mortes chocantes dentro da trama Até mesmo de protagonistas ou personagens próximos a eles Lau, Lau, não deixa o Lau vivo Nem o Garp, nem pensar, nem matem o Garp no final da trama Por favor Mas é isso Essa é a minha opinião sobre mortes impactantes dentro de qualquer história O JT808, nome de Terminator Falou o seguinte Muito se fala sobre o Zoro despertar o Haki do Rei Vimos na obra que aqueles que despertaram O Haki do Conquistador passaram por uma experiência traumática O Zoro pode não ter despertado por falta desse tipo de experiência Visto que a morte de Kuina serviu como um incentivo Para que o Zoro seguisse em frente com o seu treinamento Aí sim, meus amigos É uma ótima questão O Zoro tem Haki do Rei Obviamente que não Ignorem as luzes do anime No mangá ainda não despertou esse poder Mas faz total sentido que ele tenha E desperte esse poder Visto o seu sonho Se tornar o maior espadachim do mundo Sabemos que o Haki do Rei são pessoas Que tem esse dom De se tornarem governantes De se tornarem realmente conquistadores E o Zoro tem esse perfil O Zoro cai muito bem ali naquele paralelo com o Rei O Rei das Trevas Como o Roger tinha É perfeito para o Zoro o Haki do Rei Ao mesmo tempo que eu sempre coloco Que talvez seja um pouquinho tarde Para ele despertar Mas o Sop despertou Haki de observação Assim de uma forma até Meio que aleatória Porque não o Zoro fazer isso Agora você tocou no ponto muito importante Que é como o Zoro pode despertar O Haki do Conquistador E atualmente na trama O que poderia traumatizar o Zoro Ao ponto de fazer ele despertar O seu Haki do Conquistador A única forma que eu consigo ver Acontecer algo para o Zoro É o A do Itmondi se quebrar Isso é muito legal Porque se o A do quebra O Zoro fica furioso Desperta o Haki do Rei E no final do ano Reforjam essa lâmina para ele Uma lâmina bem mais poderosa Veríamos aí tal Os ferreiros trabalhando Seria muito legal Eu gostaria de ver um pouquinho mais de fundo Dessa parte das forjas Das espadas Então se é o A do Itmondi Sim Se ela se quebrar O Zoro pode despertar Haki do Rei por conta disso Fora isso eu não consigo ver Qualquer outra coisa Que possa fazer Um trauma no Zoro A não ser que um de seus Nakamas Seja mortalmente ferido E eu acho muito difícil O Oda seguir para essa linha Como eu disse O Zoro pode Despertar Haki do Rei? Pode Mas pensem que é um pouco tarde Para a trama Todos os personagens Despertaram isso Bem mais cedo Todos Geralmente criança Ou antes E o Zoro parece que Está um pouco tarde Para aparecer esse poder Mas Mas meus amigos É uma alta possibilidade Visto todos os paralelos De Roger e Rei E o Luffy E o Zoro Tá? Então Eu acho que seria uma aposta Que eu faria Tá? O Lagarto Torto Quer saber se eu sou Team Godzilla Ou Team Kong Pô galera Olha o mascote do canal É o Mangazila É óbvio que eu sou Team Godzilla O Mamako não tem nem chance Apesar que essa luta Nem Não vai ter vencedor Tá bom? Não vai ter Se vocês olharem no trailer Vou botar até spoiler Para vocês Vocês não prestam atenção Mas aparece o Mechagodzilla Ele vai ser O vilão final Desse filme Os dois vão se unir O poder da amizade Entre Mamako e Lagarto E vão conseguir derrotar O Mechagodzilla Pode apostar Pode anotar Toma esse spoiler Quem mandou perguntar O Dead perguntou o seguinte Barba Negra pode ter comido No início de tudo A fruta baseada Na boneca matrioska Pois assim ele conseguiria Manter as duas irmãs Dentro dele E a primeira irmã Comeria uma fruta E a segunda irmã Comeria outra fruta Primeiro de tudo Para a galera que não sabe Esse negócio de irmãs É porque foi desenhado Saiu ali um esboço Onde o Barba Negra Teria duas irmãs Inclusive A mãe dele Se você já fiz um vídeo Sobre isso Bem legal Assista E faz até sentido Quando você para Para se observar Os três crânios Ali Da Jolly Roger Do Barba Negra Agora A concepção da ideia É interessante A boneca matrioska Para quem não sabe É aquela bonequinha russa Que você vai tirando A tampinha E tem outra menor dentro A concepção da ideia É legal Mas eu tenho que ser sincero Que é um tanto quanto Caricato Uma fruta dessa Para explicar Um mistério Tão grande Que envolve O Barba Negra É como a fruta Dos Cerberos Ou eu posso colocar Até mesmo Outra coisa aqui Que vocês vão falar Olha tem sentido isso Mas será que é isso mesmo O Apol Quem sabe O Barba Negra Não visitou O reino de Dru O Apol comeu O Barba Negra E fundiu ele Com outro irmão Já vimos que o Apol Consegue fazer isso E é por isso Que o corpo Do Barba Negra É estranho Faz bastante sentido Não faz? Mas ao mesmo tempo Você vai falar Poxa Mas será que é esse Tipo de revelação Que eu queria Para o Barba Negra Eu queria algo a mais Pode ser uma fruta dessa? Pode ser sim Tá bom? Pode acontecer Pode ser que o Apol Fundiu dois corpos Ali no Barba Negra? Também pode ser Tá bom galera? Mas a gente como fã Sempre espera Que o Oda nos surpreenda Eu acho que são explicações Um tanto quanto Caricatas demais Para se explicar Todo esse mistério Que envolve o personagem Se fosse somente isso Uma fruta Ou o Apol Por que manter segredo Por tanto tempo? Cadu Mato Perguntou o seguinte Desde que o Zoro Perdeu para o Mihawk Ele jurou Que nunca mais Seria derrotado Sendo assim Sempre que o Zoro Lutar no X1 Sério Podemos assumir Que ele vai vencer Você acha que isso Tira o elemento Surpreso da história Pois já sabemos O resultado Final da luta? Acha que isso Causou um problema De roteiro Para o Oda Cancelando a possibilidade De uma derrota Do Zoro E possíveis Plot twists Uma excelentíssima Pergunta aqui E faz bastante sentido O que você disse Eu acho que Quando o Oda Colocou o sonho Do Zoro Ele não tinha A concepção Que o One Piece Seria tão longo Sabemos que o One Piece No início De tudo Era para durar Somente 5 anos Era para acabar Bem cedo Os Shichibukais Foram que prolongaram Muito Quando o Oda Começou a inserir Os Shichibukais Foi onde a história De Zandu Ele acabou perdendo O controle Da grandeza Que o One Piece Veia se tornar Isso é um problema Para o Zoro Atualmente Sabemos todo o resultado Da luta Tira os plot twists Eu creio que não Porque a gente não sabe Toda a jornada A gente sabe o início Sabe o fim Mas Toda a jornada Toda essa luta Toda a superação Do Zoro E é por isso Que o Zoro É um dos personagens Mais queridos Pelos fãs Eles nem se importam Sabendo É difícil você Vier falar Eu já sei que o Zoro Vai ganhar isso Eles querem ver Os poderes do Zoro Só que ao mesmo tempo Sim criou um grande Problema Para o Oda E esse problema É bem visto Agora Durante o Time Skip Tivemos muito pouco Do Zoro Muito pouco Pika Tivemos a Monet Alguns personagens Aqui ali O Kamazou Agora com o Kaido Mais reunido É esse o grande problema Que se criou Com esse personagem Colocar inimigos Poderosos Que podem acabar Desbalanceando O Luffy Ok Então É sim Esse sonho do Zoro Se tornou um problema Conforme a trama Foi crescendo Mas Não atrapalha Em nada Porque Aumenta mais O hype do Zoro Todo mundo quer ver O próximo golpe Todo mundo quer saber O que ele vai fazer Então O Oda Ele transforma Uma coisa Que inicialmente É um problema Para ele Em algo simplesmente Fantástico Que os fãs Adoram Isso é a genialidade Da escrita do autor O Lucas Villetti Mandou aqui Black Clover Opa Como seria Se um usuário De magia espiritual Como o Yuno Tivesse acesso A magia demoníaca Parecido com a Tríade das Trevas Que pergunta Poxa O Yuno Acho que seria Praticamente Imbatível Porque ele poderia Mesclar esses dois poderes Ele pode fazer O uso Tanto da magia Dos espíritos Como a sua E como Dos demônios Ele teria acesso A uma gama De combinações Incríveis E quanto mais acesso Ele tivesse Ao poder demoníaco Dependendo de quem Estivesse possuído Por ele Claro Se conseguir abrir Aí o 100% Meu amigo Ele seria Praticamente Imbatível Quem sabe Tá batendo siga Para esse caminho E mostre Alguma coisa Bem surpreendente Para os fãs Lucas Batista Perguntou Qual teoria Você acha Mais próxima Do poder The Mokey De Dragon Eu acho Que é a mais Óbvia de todas A Logueia do Vento Tá Sempre queremos Teorias mirabolantes Fruta do Thunderbird Fruta de não sei Do que Fruta da Tempestade Mas no fim De tudo Eu acho Que vai ser A Logueia do Vento Que é uma fruta Bastante poderosa Convenhamos Se ele Eu acho Que é muito forte Se for isso mesmo Misturado com Seu Raquel Ele consegue criar Tempestades Como vimos lá Em Logue Tal Sabemos que O Raquel do Rei Do Conquistador Afeta O ambiente O Ace Quando chegou lá Para visitar O Shanks Ele conseguiu Fazer parar De nevar Naquela ilha Só misturando Seu Raquel Com o calor Do seu fruto Então é possível Fazer essa mescla O que acontece Quando um cara Como o Dragon Que deve ter um Raquel do Rei Absurdo Mistura com a fruta Do vento Tempestades Meus amigos É isso que acontece Então Apesar das teorias Serem muito legais A teoria do Thunderbird Ou qualquer outro Uranus A Logueia do Vento Nem é tão Debatido hoje Porque acho que Todo mundo sabe Que é muito óbvio E eu creio que O Oda vai apostar No óbvio Para a Dragon Vai ser a Logueia do Vento O Mr. Brawl Perguntou se seria muito Clichê o Luffy Morrer no final Da série Definitivamente não Apesar de Todo fã De One Piece Já ter pensado Nessa mini teoria De Luffy Repetindo Feito de Roger No início De iniciando Talvez uma nova era Passando seu chapéu E sendo executado Quem sabe Se entregando Para o Kobe Depois dos dois Lutarem juntos Com o Barba Negra Repetindo os feitos De Roger e Garp Contra Rox De Zeeback Todo mundo já pensou Nessas teorias Fala a verdade Seria clichê Apesar de todo mundo Pensar nisso Não Seria muito surpreendente Eu acho que seria Uma coisa épica Porque É o protagonista Da série E convenhamos Qual série Que faz um choque Desse de matar O seu personagem Principal No fim dela Pouquíssimas Então não existe Clichê Porque apesar de Todos terem Essa ideia Poucos autores Se fazem O uso dela Então eu acho que Seria incrível Ainda mais o Oda Com o poder de Romantizar cenas Como ele consegue Vamos lá O Z Black Z Mandou várias perguntas Aqui Esperto ele Vou ler só duas Zer e Netero Juntos Poderiam ter derrotado Meruem E o anime de Hunter x Hunter Vai voltar Zer e Netero Contra Meruem Eles teriam boas chances Mas as minhas apostas Ainda seriam no rei Por conta da sua Adaptabilidade Ele consegue Ter limites Infinitos Inalcançáveis Então ele evolui Quanto mais ele luta Se eles conseguissem Dar um fim Rapidamente nele O que eu acho Extremamente difícil Porque vemos Netero usando a mão zero O golpe mais poderoso Todos são nem Naquele poder E não aconteceu nada Então eu acho Que não daria Para eles não Precisaria de mais Algumas pessoas Juntos ali Para realmente Dar cabo De Meruem Agora o anime De Hunter x Hunter Vai voltar Saiu Hunter x Hunter É assim galera Eu sempre caio Também nesse bait Toda semana Eu estou vendo Olha o mangá Vai voltar De tal mês Eu compartilho Eu falo Caramba Que mentira Tem vídeo Eu falo Olha vai voltar Essa semana O mangá E eu vou ver Era falso Então tem muito Boato envolvendo Hunter x Hunter E estas semanas Saiu um sobre o anime Porque tivemos O encontro Dos dois dubladores As duas dubladoras Jigong e Kirua E postaram Que estavam fazendo Um projeto Juntos Isto levantou Os fãs Olha o anime Vai voltar Será que é isso Será que é apenas Um boato Será que é um clickbait Uma fake news Então o anime Pode voltar Poder pode Mas vai ser extremamente Curto Porque temos apenas 50 capítulos Do mangá Para serem adaptados Após o anime Terminar no arco Das eleições Depois disso É só 50 capítulos E o mangá Adaptou muitos capítulos Para se fazer um episódio Não estava seguindo Aquela linha de Um capítulo e um episódio Então é um pouquinho Difícil Talvez eles façam 12 Quem sabe consigam Expandir para 24 episódios Pode acontecer Mas como O mangá Está em ato Eu não sei Se eles apostariam Numa continuação Do anime A não ser que o Togashi Esteja preparando Alguma surpresa Sai o anime Anuncie E fala Não, agora eu vou voltar E vou fazer mais Dois capítulos Depois entre ato Por mais 5 anos Dificuldade um pouquinho alta Pode ser que as dubladoras Se reuniram Para fazer algum outro Tipo de projeto Vamos lá O Julinho Assoni Que perguntou o seguinte Por que o Log Pose Não aponta para Loftail Sendo que ele aponta Tanto para a Ilha do Céu Quanto para a Ilha dos Tritões Por que o Log Pose Não aponta Para a última ilha Foi revelado isso Se você estivesse tindo Sua anime Vai tomar um spoiler Mas foi revelado Um pouquinho mais a frente Que o Roger Chegou na última ilha Que o Log Pose Aponta Chamado Loadstar Ou Roadstar Que é onde o Shanks Montou a sua base Chegando nesse ponto As bússolas Os Log Poses Ficam completamente malucos Não existe mais campo magnético Nessa ilha Onde ele possa apontar Para a sua próxima jornada E é por isso Que se faz necessário O uso dos Road Poneglyphs Para se ter uma coordenada Tá bom Mas meus amigos Aí entram as teorias do fã Pode estar no centro da terra Pode estar no fundo do mar Pode estar no céu Pode estar no espaço Pode até mesmo estar Em uma linha temporal diferente Em um tempo diferente Olha que coisa magnífica Tantas possibilidades Na verdade Mas é por isso que Com o Log Pose É impossível chegar A não ser que se façam A Pose Eterna Aí sim é possível Você chegar Em Left Day Mas a única que foi feita Foi no filme Stamped E foi completamente destruída Por nosso querido Luffy Que não quer spoilers Da sua jornada O Luiz Harold É possível que a mulher Do Rayleigh em seu passado Tenha sido do bando Dos Piratas Rocks? Eu sei porque vocês Estão fazendo essa pergunta Eu recebi tanta essa imagem Mas tanta essa imagem Essa semana Sério Eu queria bater a cabeça Na parede A galera viu essa imagem Aí Viu ali essa Meu Deus A Shakta Que ela era dos Rocks Uau Já começaram a fazer Montagens Círculos vermelhos Isso é uma fanart Galera Porra Fala sério Isso é uma fanart Mas ela pode ter sido Os Rocks Sim Assim como a Miss Bakin Tá bom Porque a Timeline Bait Ela falou que era Pirata 40 anos atrás Já fiz um vídeo disso Há 85 anos Com quantidade de filhos Da Big Mom E tem a Shakta Que lá mencionada Como sendo dos Piratas Rocks Mas aí a galera Faz uma fanart Parecida com o mangé Galera Meu Deus Que revelação Galera Então sim Ela pode ser Mas isso é uma fanart Tá bom Não fiquem compartilhando Como se fosse um trecho do mangá Rafael Pelezé Me perguntou Qual a coisa que mais Me deixou confuso Em One Piece Poxa Cada leitura de capítulo Eu fico confuso Vou ser sincero pra vocês Às vezes me perguntam Qual o mistério Eu mais queria saber Sempre me vem aquela coisa De Shanks Vontade dos dedos Mas tem um mistério Que quando eu lembro Eu falo Desgrama Quando é que o Oda Vai revelar Que que é isso aí Que é aquela Diaba daquela lua Que sugou O Bege Eu não sei Que que é aquilo Eu queria saber Que diabo Que o Oda Fez com aquilo O Oda Ele coloca Umas coisas Sem contexto É sério Ele colocou Um chapéu De palha gigante Ele coloca Umas coisas Muito aleatórias Um ovo No navio do Roger Eu queria saber Eu queria saber O que que é essa lua Que sugou O navio do Bege Eu queria muito saber O que que foi isso daí Mas Espero que o Oda Relembre desse Pequeno fragmento A gente nem lembra disso Quando eu lembro Eu falo Caramba O Oda não mostrou E é isso aí Queria saber E também Outro mistério Que ronda Que permeia A minha mente É aquele personagem Conversando com o Crocos Naquela capa Que tem A Labun Eu queria saber Quem é aquele personagem Se vai ser reintroduzido Se foi uma coisa também Esquecida pelo Oda O profeta do Irajá MC Falou que o Ivandro Nunca responde As minhas perguntas Mesmo Quando são as mais curtidas Maior loucura é isso Mas eu li Só a lamentação Eu não pego Perguntas por likes Galera Eu pego de forma aleatória Não importa se você Manda no dia que eu solto A questão Para vocês colocarem Vocês podem mandar A semana toda Porque eu estou pegando Pergunta de completa Eu vou descendo E leio uma pergunta Não é por like Tá bom Nem por engajamento É simplesmente Para todos terem A oportunidade Então tá aí Tá ali Da sua lamentação Megumi N Perguntou se Eustas Kid Pode ser um rival Do Luffy Após O ano E essa pergunta Ela tem uma dificuldade Na sua resposta Porque quando pensamos Atualmente Em Kid aliado Com Luffy Para lutar com Kaido Talvez seja uma coisa Temporária Mas temos A questão Killer E as Smiles Que podem acabar Sendo curadas Pelo Chopper E o Kid Teria uma dívida Com Luffy Ele faz o perfil Para se tornar Um aliado Um amigo Do Luffy Apesar dessa parte Mais caricata Dele Eu acho que ele pode Continuar como um rival Do Luffy Esses dias Eu estava pensando A gente tem tantas Pessoas Tantos personagens Que podem acabar Indo para a última ilha Temos o Shanks O Bug Temos o Lau Agora quer saber A vontade dos dele Temos o Kid E eu estava pensando Que talvez Talvez galera Todas essas pessoas Podem acabar Indo para a última ilha Não seja uma jornada Solitária Dos Chapéus de Palha Mas Aí sim Entra uma grande questão Imaginem só Todas essas pessoas Esses aliados Chegando em Left Tail Só que todo mundo Esperando no Cenovil E o Luffy Sendo o primeiro A dar os passos Na ilha E ali ele seria Coroado realmente O Rei dos Piratas Imagina que cena épica Isso Toda essa galera Chegando Todos os navios Eles atracam E ninguém desce E o Luffy É o primeiro a caminhar Ele vai ver O que é o tesouro E ali ele se consolida Como o Rei dos Piratas E aí as pessoas Também vem E descobrem É toda essa verdade E temos ali O grande banquete Do mundo de One Piece Seria uma cena Simplesmente perfeita E eu posso ver Isto acontecendo Tá Então O Kid pode ser Um rival do Luffy Pode ser Um rival sim Mas eu acho que O Luffy tem esse poder De fazer as pessoas Passarem pro seu lado Imagine que fantástico Shanks Bug O Kid O Lao Todos esses navios Atracando junto Em Left 3 Só o Luffy Todas esperam Ninguém dá um passo Luffy olha pro lado Não entende nada Então caminha Em direção Ao seu trono De Rei dos Piratas Uau Seria simplesmente incrível Então é isso galera Bastante pergunta respondida Se a sua não apareceu Mande suas perguntas Não é por like Não importa quando Você manda Você pode colocar Essa pergunta Até quarta-feira que vem Os vídeos são gravados Toda quinta Então Não se preocupem com isso Eu espero que vocês Simplesmente participem Essa é a grande importância E uma hora ela vai aparecer aqui Tá bom Mas como vocês podem ver Todos que eu li aqui Eu tenho certeza Que estão mandando Essas perguntas Sempre são muitas perguntas Eu queria responder todas Queria mesmo Sinto uma dor no coração Por não poder Vocês talvez não saibam Mas Esse vídeo bruto De SBS Ele chega a dar Quase duas horas De gravação Eu leio muitas perguntas E eu tenho que separar Pra deixar um vídeo Mais compacto De uma média De 20 minutos Porque senão Vai virar um episódio Da Netflix Tá bom Então eu leio várias perguntas Aqui Várias E eu queria ler todas Mas não posso Então não se preocupem Se você mandou Amanhã Sexta Sábado Domingo Quarta Não é por like É simplesmente aleatório É uma pergunta que eu acho Que talvez possa ser interessante Pra interagir com vocês Tá bom Então espero que vocês Continuem participando Mandando suas perguntas Uma coisa você pode me chamar Pelo meu Instagram Lá o melhor caminho Pra falar Comigo E é isso Muito obrigado Por terem assistido Se você gostou Deixa um like Valeu galera Até o próximo E fui